Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, gente consegui fazer aqui a parede, falta só fazer o rebolo, tá bom? Tem vídeo já pronto, algum já postei, outro não vou postar ainda, mas maravilha, consegui fazer, consegui concluir o meu objetivo que era fazer um aparelho diferente, um aparelho leve, ok? Gastei um pouco de ferro, mas aqui não tinha jeito, aqui é a parede em cima de lá, e eu não tenho viga por cima. Gente, aí aqui a viga, aqui depois que eu, não vou fazer mais algum travamento ainda, depois eu vou rebocar aqui com um reboco forte, para ficar bem legal, aqui gente eu coloquei um sangue aqui no meio, ficou legal. Agora gente, vamos fazer aqui o teste da parede, para ver se a parede já aguenta algum impacto. E depois que eu vou fazer aqui o teste, depois que eu rebocar vai ficar muito melhor, porque o reboco de lá, eu vou fazer aqui umas travas, depois vocês vão ver, se inscreve no canal, ativa o sininho, para vocês verem todos os vídeos. O reboco de lá, vai evitar com que essa tela venha para cá, e essa tela também, e para lá, vai ficar travada, eu vou colocar uns ferrinhos aqui depois, isso vai estar em outro vídeo, vou botar o braço, vou pegar um ferro aqui, vou entortar esse ferro aqui legal, para vocês verem aqui, vai ser assim, eu vou entortar aqui um ferro, para vocês verem, e eu vou fazer isso aqui, vou furar aqui o buraco, e eu vou fazer isso aqui, quando eu rebocar, o de lá vai ficar virado, e vai ficar tudo legal, então vai ficar bastante travado, não tem como a parede cair, nem balançar gente, ok? O que é que acontece? E, gente, vou fazer aqui o teste, para vocês agora verem, como é que viria, eu vou dar, vou ver se eu consigo aqui, eu não estou mais tão jovem, mas eu vou ver se eu estou aqui com alguma dúvida, vamos tentar aqui, olha só, olha só aqui, olha, olha, olha como está bom para aqui, olha, 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 legal, olha, olha, puxa a porta, vamos, puxa a porta, olha, maravilha, olha, está muito boa a parede, então é uma maravilha, isso significa que está forte, ok? Muito forte mesmo, é isso aqui, gente, isso aqui é um isopor especial, que a gente conseguiu aqui, não é isopor para laje não, é isopor fabricado na medida certa, para este tipo de parede, tá bom? Ok? Então ficamos por aqui, um forte abraço, e espero aí vocês nos próximos vídeos, fui! Tchau, 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 minha gente!